Música Desculpa pai, desculpa mãe É que você sabe como é que é difícil tirar aí de mundo e marcolino das donas Oxe, vocês tem que obedecer o irmão dos seis, ô peste É meu aniversário, eu vou ganhar presente? Também quero Hoje é o dia do meu aniversário Minha mãe já é o meu Pai, mãe, já explicaram, dinheiro tá ralo, mas ano que vem vai ter presente em dúvida, né pai? É, Francisco O que foi que houve? Tua mãe tá triste, mas já vai passar Eu trouxe peixe pra janta, leva lá pra tua mãe Peixe de novo Peixe de novo e agradeça a Deus que tem O que que aconteceu, pai? Os olhos mandaram um aviso pra todo mundo aqui Ou a gente sai por bem Ou eles vão botar a gente pra fora daqui na bala E agora, pai? Agora a gente tem que ir embora daqui, Francisco Mas pra onde é que nós vamos? Oxe, filho, eu tô cansado dessa lida Eu quero um futuro melhor pra tu, pros teus irmãos Eu já conversei com a tua mãe A gente vai tentar a sorte na cidade grande A gente vai pro Rio de Janeiro E aí Sa ai E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto